Mas aqui, ó, pai e ó filho. Filho, eu tenho de falar uma coisa muito séria pra você. Um dos temas da aula de direito de família. Terríveis, meu filho. Ó, terríveis. Ficar à vontade. Ei, quando a gente fala... Vai, filho. Filho, complicado. Sabe, nós vamos dar aquela conversa sobre as abelhinhas, as florzinhas. Meu filho, eu vou falar de sexo. E rei, quando a gente fala de deveres do casamento, professor, jeito de família, hein? Deveres de casamento. Cara, sexo também é. Já ouviu falar de débito conjugal? Espero que não, meu irmão. É pelo caso não, né? É mais problema. É isso mesmo. Casar. Manter relações sexuais faz parte do casamento de filho. E filho, você tem que saber que você tem que comparecer. E nesse comparecimento, eu quero que nunca a sua noiva, o meu nome dela? Maia. Maia. Maia, está aí? Está não? Ela já se escondeu. Olha, imagina que Maia fala isso pra você. Ó. Corporei Maia. Cansei de pedir e você não lhe dá. Não consigo mais me humilhar ou me indicar por algo que também deveria nos trazer prazer, mas que soa como um favor feito por você. Isso não é um capricho, ou mera concupiscência. É necessidade física, como comer, beber e dormir. Mas há uma diferença abissal entre vinho e camarão e refrigerante e feijão. Sexo não é solução de problemas, nem paliativo para superar discussões. Não é instrumento para chantagem, nem mero extremo azar de emoções. É consequência natural de uma relação bem ajustada, em que proporcionar satisfação frui livre de forma desejada. Você sabe o que eu quero. Você sabe o que eu quero fazer. Você sabe o que eu quero para fazer. E tudo apenas para ser feliz. Então, porque insiste nessa postura que não é que funciona nessa altura, abre ferida que não cura, narcando-me como uma cicatriz. Débito conjugal, dever especial, greve sexual, conflito sem final. Música incidental, dá para vir do polegar, é o motor, né? Mas vamos lá. Ei, deixa eu puxar meu sapato aqui, coitada. Oi. Botar aqui uma sandalinha, né? Ficar mais à vontade. E, cara, Cecília não está aí, né? Que bom. Eu vou falar com você. Sabe? Já falei isso para o Marcelo várias vezes. O Marcelo está tomando o cu, o Marcelo Augusto está correndo, coitado ali. Ser pai é esse, velho. Não basta ser pai, tem que combater o ser pai. E essa idade, meu filho, tem energia. Por quê? Por quê? Cecília? Sabe? Você está ensinando. Pode ser que você já tenha desenvolvido com alguém aqui, com alguém aqui, o sentimento que eu desenvolvi com você, com tantos outros, tantas pessoas, que vivem, ser professor, é a melhor profissão que existe no universo. Eu digo com liberdade, eu sou juiz, adoro ser juiz, serei juiz até expulsório. Expulsório é com 70, mas tem a PEC aí da... É, tem a PEC da bengala, aumentar para 75, e do andador, para ir com 80. Então, vim e apareceu, vou continuar. Mas, hein? É complicado. Por quê? Porque eu quero falar de a fé. A fé é que desenvolve sala de aula, e que é que se permite chamar de pai e de filho. Eu tenho isso com muito prazer. Com muito prazer. a vida me deu dois filhos. Dois filhos pelo sangue. Marina tem 11, Rodolfo tem 7. São as criaturas mais lindas do universo. Na minha casa, essa jurisprudência é consolidada, sombra vinculante, divergência na sua casa, não é mesmo? mas, mas, veja, pelo coração, tem um monte de... um monte. E o prazer de lidar com filhos é trabalhar com o tema. A vida me contemplou com filhos maravilhosos, tanto no sangue, quanto no coração. Isso se dá com fé, pois, definitivamente, a paternidade não é uma biologia permanente. É muito mais do que isso. É uma eleição de paradigma, de quem assume o compromisso de não ser um emílio. A padrinha-se, torna-se companheiro, confidente, ombro amigo e parceiro, que comemora-se junto, chora-se também, da verdade biológica, faz-se muito além. A paternidade, por adoção afetiva, o homem com carinho, que nem todos têm na vida, que não se compreende sozinho, mas que é a prova mais dura, de que as pessoas podem se amar, e se entregar de forma pura, sem qualquer outro interessar. Como deveria ser, aliás, em qualquer verdadeira relação, de um afeto que não volta atrás, de uma escolha consciente de devoção. É isso. Estava começando o almoço com o Marcelo hoje, sobre paternidade socioafetiva, sobre possibilidade de uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, porque, cara, a gente tem uma mania de vir com a razão no DNA, velho. Poxa, a gente estuda direito. Você não passa cinco anos na faculdade para aprender consenso. O cara vem dizer que eu nem jeito é consenso. Não, a gente se aplica com o consenso. Você passa cinco anos na faculdade para compreender que determinadas afirmações do senso comum não podem ser levadas dessa forma escrita. É preciso compreender que você não está escravo de uma verdade científica, que você não está escravo de uma afirmação dogmática que pode ser revista. E que quando você trabalha com direito, você está apressando no ser humano, no homem, na vida. Eu não estou ensinando há 17 anos, não estou me despido aqui para que vocês fiquem achando que direito é um negócio simplesmente de decorar o livro. Eu tenho filhos, eu quase morri em 2006, minha filha quase morreu em 2008, 2009, 21 de junho de 2009, não esqueça que o meu palco começa a chegar. E eu quero viver intensamente a relação com meus filhos. estátuas e corres e parede, desmintáveis e nem sabe o que aconteceu. Ela se esforçou da chandela do quinto andar que é tão fácil de entender. é só um vento lá fora quero como vou fugir de casa posso dormir aqui com vocês estou com medo de um pesadelo só vou voltar depois das três meus filhos meu filho vai ver nome de santo meu filho vai ver meu filho vai ver nome de santo se não ouve o seu óleo porque se você parar pra pensar na verdade não há nada me diz por que que o céu é azul me explica a grande pura do mundo são meus filhos que tomam conta de mim eu moro com a minha mãe mas meu pai vem me visitar eu moro na rua não tenho ninguém eu moro em qualquer lugar lá só moro em toda casa de mim me lembro mais eu moro com Deus e eu voltei a Teresina depois de muitos anos e eu descobri que eu tenho uma filha em Teresina e não era Cecília eu passeava aqui em 87 no Madrichan nós e Elis o Elis e nós nós e Elis nós e Elis descobriu descobriu uma mulher linda maravilhosa gentileza e decepção viu só que esta mulher linda maravilhosa no amor que nos entregamos fez nascer uma outra criatura linda e maravilhosa mas ela não deixou eu acontecer essa história que a gente está inventando agora ai meu Deus que assustão é algo que a professora Fernanda trabalhou de uma forma extremamente competente antes de mim muito mais competente porque o tema da síndrome de agamação parental é um dos temas que nós trabalhamos muito nas aulas de direito de família e direito da criança e da adolescente de infância de juventude é eco e cara lidar com o sapo sapo é um problema terrível e não é um problema novo é um problema velho com nome novo é um problema que é preciso lidar com muita seriedade na busca de uma paternidade responsável deixa eu contar uma coisa bem antiga só quem tem mais de 40 ainda conhece essa música mas sabe já é tema de música alô escuta se a mamãe está diga que me atenda quero lhe falar ah foi você mesmo que ela falou outra vez eu acho que ela está tomando dor e não pode atender minha filha é cita diga que é preciso e que é importante que venha me escutar mas eu acho que ela é cita mas eu acho que ela é cita Eu estou sofrendo Na idade que você já tem Eu não, eu só tenho seis anos Mas você está no seu marido Para levar uma forma de você Espero que eu deixe a ver O teu ego Me chora E ela não quer Falar Pra que dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O teu ego Me chora Compreende o meu Melar Pois sabe que ela Não vai Perdoar E quando Você está de vez No hotel da praia Você gosta do mal Eu gosto do brincar na vida Eu gosto do sinadar Mas quando você está tornando a praia Você já teve alguma coisa? Sim Há muitos anos Depois deixei você Mas eu gosto do Você não é justo Mas eu gosto de você Porque eu gosto do amor Você deixou eu O teu ego O teu ego Me chora E ela não quer Falar Pra que dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O teu ego Me chora Me chora Compreende o meu Penal Pois sabe que ela Vai Perdoar Essa pérola de Márcio José A vacacioneira brega É a casa de ele Família Poxa E aqui nós não chegamos A partir de nada Da nossa exposição Mas sinceramente Com alguns temas Muito importantes Da ordem do dia E vamos falar Por ele Com o seu exemplo De agora De um tema Um tema Que está saindo Do armário De uma afetividade É essa música Mas vamos falar De uma afetividade Vamos falar De uma afetividade Vamos falar um pouco De uma afetividade Da expressão Que é cunhada Aqui Para o livro De fã Entende? Por quê? Porque é um tema A necessidade É um tema Que nós não estamos aqui Por favor Por favor É complicado Falar De uma afetividade Muitas vezes Sabe Eu sou real Mas toda vez Que eu vou falar De uma afetividade O pessoal diz assim Hum Esse cara Cabelinho assim Nunca me agradou Sabe Às vezes eu escrevo Eu adoro escrever No meu poético masculino No meu poético feminino No meu poético gay Tem no meu blog Você pode ver Outro dia O cara pegou Um tema Sobre esse tema O cara falou assim Doutor Rodolfo Eu acompanho o senhor Os seus livros Gosto muito do senhor Poxa Você era seu fã Agora que eu sei Que o senhor é gay Sou muito feliz Gosto mais ainda Eu respondi assim Amiga Amigo Espero que você não fique Chateado Por o fato de você é hétero Por quê? Porque nós não estamos aqui Falando Do meu time Ou do seu time Isso é conversa Com a Bahia e Vitória Corinthians e Palmeiras Grêmio Internacional Aqui o quê? River E Flamengo Tem mais algum que vocês gostam? Comércio Não? Beleza Então Por quê? O velho Não se trata Não se trata De defender O meu direito Ou do seu direito Mas do direito Das pessoas Serem felizes Do jeito que elas são E por que isso é tão difícil Das pessoas entenderem? Por que isso é tão difícil? Porque a pessoa Se recusa A olhar Com os olhos Do outro Se recusa A olhar Na dor Que o outro Vem Sou baiano Negro Pobre E gay Sou cigano Feio Baixo E chinês Nordestino Ou argentino Mendigo Ou indigente Idoso Ou menor Carente Deficiente Ou doente Crente Ou ateu Árabe Ou judeu Urbandista Ou afibendista Testemunha Ou carnesista Migrante Ou imigrante Presidiário Ou proletário Refugiado Ou desabrigado Bêbado Ou drogado Alcoólatra Ou viciado Desempregado Ou condenado Sou muito mais Que tudo isso Se não na carne No espírito De solidariedade Com aquele Que sofre Chora E move Não pelo que faz Ou fez Mas pelo sentimento Incontrolável De quem não compreende Nem faz qualquer esforço Para isso É preciso sentir Na pele Por vezes Literalmente Para dimensionar A loucura De julgar o outro Sem um dado Objetivo Que justifique Essa consultoria Não é fácil Mandar um leão Por dia E ser excluído Pelo grau De melanina Ou por quem Você suspira Ou pela sua Conta bancária Ou pela sua Luta diária Ou de onde Vai ou vem Ou de quem Você creu Além Esqueça-me Por um dia Ou melhor Definitivamente Pois o meu maior dever É parecer diferente Aos olhos de quem Esqueceu Qual é o sentido De ser Gente Sobre o tempo De uma afetividade Tem a música Show Homenagear Um conterrâneo Ele é Jesus Pois pronto É do seu lado E já teve Um namorado E teve Um compromisso Carrião Há sempre É do seu lado E se desgatou Malhado Mas não é disso A namorada Tem namorada Tem namorada Tem namorada Tem irmão Grudado na sua cola Na porta da escola Mas não tem chance não Pai juiz A leva pro cinema Com mais cinco morena O que mais sempre diz A namorada Tem namorada Eu tá Aranjada Tem namorada Eu queria cantar mais Mas o tempo tá curto Eu tenho que terminar Eu tenho que terminar É sério Eu não queria não Comia Ficar a vontade toda aqui Mas eu vou daqui a pouco E eu prometi E o marido dela Quer levar ela na casa E lá hoje Então Cara Há duas semanas Chegamos uma notícia Muito interessante Que tá sacudindo O debate No meio de BDFAM No meio jurídico Em relação A possibilidade Do registro De uma olhão Poliamorista A possibilidade De registro Em cartório De uma relação A três Coisa que A ficção E a realidade Já existia muito Você não assiste a novela Vem cadinho Eu tô acerto Cadinho Cadinho Mas precisa ser Vem cadinho Da Avenida Brasil Precisa não A gente pensa em Eu do eles Correia na casa É que é uma situação Fática Talvez não É uma situação Realmente Corrida Dona Flor Aí a dona Flor Tá no céu Mas eu tô pensando Eu tô situação Fática A ficção Contou o Elad Pra abrir os horizontes Pra nos permitir Ver que a única forma De amor Não é a única forma De amor Perceber que monogamia Não é princípio É valor Esculpido como norma jurídica Se todos nós Fôssemos muçulmanos Acharíamos isso Perfeitamente natural Não somos E achamos estranho Achamos Achamos Paz Eu sou doido Pão a loura Vou pegar ela de vítima Que hoje Vem cá Vem cá Vem namorar comigo Vem aqui Mas eu preciso de uma morena Sebastiana Você vem comigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 nesse prazer Gente de Jesus Por favor Tá pra que Agora um pouquinho aqui É pra nós Sonho de consumo do homem Olha só Tira uma foto aí Bota no Facebook Beijinho aqui O velho não aparece perigo não Vamos aqui pra frente Vamos aqui pra frente Por quê? Porque eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais O meu amor me oferece Um amor que tá terrível É por isso que eu a quero A paixão é com loucura E a outra é uma amarela Que que faz enriquecer Porque agora Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Somos felizes De qual eu gosto mais De qual eu gosto mais Ao mesmo tempo Porque não se pode amar Mais uma pessoa Ao mesmo tempo Porque o arco de amar Existe uma exclusividade artificial Como se o coração pudesse Ser controlado Como um bicho de estimação Para alguém ser completo É possível que haja mais De uma peça Para formar o todo Que não é um quebra-cabeça Mas sim um complexo Prisma Cujas faces são complementares Não havendo verdade Ou mentira Pois tudo dependerá Do ângulo que se mira Eu quero amar você Eternamente Mas não quero deixar De amar ninguém Eu quero ficar com você O resto da vida Mas não significa Viver a dois Meu amor Não é uma caminhada simples Com apenas dois lugares É um mar Com vários ecossistemas É uma galáxia Com diversas estrelas Eu não quero a clandestividade De viver Um amor marginal Eu quero Uma relação de maturidade Em que haja entrega total Serem usando a única Cala metade Vivendo O múltiplo momento Da vida real O tempo acabou Você quer acabar? Tem o que acabar? Tem o que acabar? Tem o que acabar? Acabou Acabou? 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 Não Não acabou? Acabou? Não vou falar Chega de falar Não quero fazer demais Mas eu preciso Como professor de metodologia Fazer um arremate Porque eu preciso Falar da proposta Da palestra É óbvio que Você precisava Estar com a mente aberta Para ver o que você viu hoje O que foi essa palestra? Foi uma catarse? Foi Foi um pocket show? Foi Foi uma Grande brincadeira Foi Mas não foi só isso Se você acha Que foi só isso Você não é intelectual É preciso que você entenda Que tudo o que eu fiz hoje Que o meu desnudar Emocional E quase físico Tem um significado Tem uma simbologia Eu E o direito de família O direito de família Tal como eu Mudou a face Mudou a casca Mudou a forma Mudou Inclusive Alguns valores Mas o essencial Continua O mesmo Fundamental É mesmo É impossível É impossível É impossível Sozinho Obrigado.